Olá, boa tarde pessoal, vocês são bem-vindos a mais um rubrica Minuto Moda. E hoje, muito no clima, muito no acessório fashion, para entrar mesmo no clima do que não te bem falar hoje. E quando não te falar de verão, não te falar de sol. E quando não te falar de sol, não te falar desse acessório estiloso e necessário que é óculos de sol. Ele que é um acessório só da verão, mas no verão geralmente seu uso tem que intensificar e terá mesmo o necessário, porque para além de estiloso, também protege dos raios ultravioletas, não é? Então, hoje não te falei para falar desse acessório estiloso, especial e também muito necessário e útil moda, vamos dizer. Só de bem-vindos a mim. Isso porque, quando não te falar desse fantástico universo de moda, não te falar de tendências, é que te bata mudar ao longo do ano. E claro, com acessórios não é diferente e com óculos também não é diferente. Então, hoje, muito bem-vindos a mostrar algumas tendências de óculos para esse verão de 2024. Ou seja, o que está mais na moda a nível de óculos para usar nesse verão de 2024? Para bom arrasar, né? Para bom entrar no clima. Então, muito bem-vindos a começar por esse modelo de sim. Que é o modelo retangular. Não tenho certeza que a pessoa está usando alguma pessoa, está usando. Espera, tem muito tempo a usar a minha cartela. Não tenho certeza que a pessoa está usando. No modelo retangular, a armação pode ser mais grossa, pode ser mais fina, pode ser colorida. O que interessa é ser pequeno e retangular. Isso até é. Ela te dê um ar cool na visual, um ar moderno, de quem está na moda. Então, se eu vou te pensar em vestir um óculos para esse verão, pensar num óculos retangular pequeno. Ok? Primeira opção. Mas não tem outras opções de óculos para o verão 2024. Não tem, por exemplo, o famoso e clássico modelo aviador. Com certeza, também a usado é esse óculos, ele sim, que é um modelo clássico, não é? O aviador pode ser usado em ambientes assim, que te pediu um look mais sofisticado. Mas agora, ele também está repaginado. Ele está repaginado com várias cores, várias texturas, inclusive material. É assim, é quase o mesmo modelo, mas já com uma armação mais grossa, uma armação diferente. Mas é naquele mesmo estilo de modelo clássico. Também é bom investir nesse tipo de óculos de 5 e moda, mas é para aqueles momentos, eu vou ter que estar com um look mais formado. Esse modelo de 5 e salvo, ok? 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 Que é o óculos estilo gatinho. Esse formato ali, que inclusive, quer dizer, ele me dá um levantado assim no rosto. Então, esse modelo ali também é um a investir nesse verão 2024. E moda muito a dizer, apesar de cores, cores das lentes, cores da armação, textura, isso também é um apesar do gosto. No entanto, que seja esse modelo gatinho, deixa eu mostrar para os outros, um modelo mais expressivo também, nesse estilo gatinho, tá? É mais um modelo de óculos a investir. E não pode esquecer, claro, dos óculos, que mais cara de verão é impossível. Os óculos espelhados. Não tem várias opções ali também, por exemplo. Não tem os espelhados coloridos, para quem que é mais ousado, quem que gosta mais de visual, mais despojado, mais cool. Não tem também os espelhados mais sóbrios, esse já é um cinza mais discreto, não é? No entanto, que seja espelhado, também é uma aposta certeira para verão. Espelhado combina com verão. E claro, para pessoas que gostar de extravagância, excentridade, gostar de dar nas vistas, gostar de ter na ser visual um acessório de efeito. Quando muito falar de acessório de efeito, muito falar aquele acessório que bota a escuína, bom look, que é para chamar a atenção. Um tono tem para que este tipo de pessoa vá lá também. óculos com cor, óculos com detalhes diferentes, óculos que mistura de texturas, mistura de cores, moda esse, por exemplo. Só tem a maneira que ele dá logo um destaque no visual. Tem esse, champanhal, outro exemplo, por exemplo. Outro também colorido, grandão, ali. Esse para que as pessoas gostam de ter uma peça de efeito no visual. Ou seja, uma peça que precisa bater uma atenção. Tem esse também, que tem um laranja. Ok? E claro, o Cagop noctobab é aquele modelo das pessoas que gostam de ter cara de rica. Aquele modelo é tipo um visual sofisticado. Um modelo assim, tipo, de poderosa, de rica. Não te falar de óculos de massa. Este tipo de óculos grande, de massa. Pode ser mais grande ainda. Mas te ver, hoje há ainda um mais grande. Quando é o mais grande. E eu tô comendo um óculos, deixa eu... Aulinha, esse. Mas até... Eu sei que os óculos naqueles dias que eu vou com a olheira, que eu vou com a dormir direto, ou que eu vou com vontade de maquiar, é só eu vou com um óculos desse que está a esconder. É tudo coisa. Pode ficar pronta, pode ficar tipo, poderosa, super bem com a vida. Ok? Então, um óculos grande de massa também é bem-vindo. Porque as ocasiões eu vou querer parecer poderosa e vou querer esconder aquela carinha que está muito. E o uso dos acessórios ainda pode melhorar. Quando eu vou acrescentar um corrente. Esse corrente também está muito na moda. E para além dele conferir algo mais a bons óculos, a bom look, ele está servindo também para... Vou segurar bons óculos, como eu vou ter um depois, como eu vou ter em caixas, um de uma boa. Olha, bem prático. E tem de vários modelos. Até vários modelos, cores, texturas. Esse é um acessório para complementar o bom óculos, como eu vou ter um grande tipo. Você vai fazer sucesso também. Ok? Acabou a esquecer. Então, já simplesmente o máximo. E é que as opções lisinhas, como eu vou finalizar, nós, rúbrica de hoje, Minuto Moda. Eu vou esperar que vocês gostarem das várias opções que eu vou dar. E, claro, lembra sempre de adaptar tudo à boa personalidade, a bom gosto, a lugares que eu vou te frequentar. Para se sentir linda e maravilhosa, dentro de moda, eu tenho que estar a sentir 100% direito, não é bom mesmo. Acabou a esquecer, ok? Tchau, até o próximo Minuto Moda. Tchau, até o próximo Minuto Moda.